Música Voltamos ao vivo da noite mais pauleira desse Rock in Rio 2 até agora Vamos ver o que está achando o Maurício com o Bruce Lee O Bruce Lee Olha aqui ó, pra você também, Miao Aliás, a gente viu isso demais Foi um privilégio pra esses metalheiros Porque o Judas Priest, o sacerdote de Judas Tem 16 anos de carreira Eles avisaram aqui que tem 14 LPs lançados É um clássico do Rock Isso é Heavy Metal puro A tradição do Heavy Metal E é sempre bom ver isso Quer dizer, essa tradição para esse público Porque aí dá pra comparar com todos os outros descaminhos e caminhos e atalhos Que esse gênero está tomando Isso que a gente viu, isso que essa garotada viu Que fez tremer mesmo o som tão alto Meu Deus do céu, aqui a gente tremia, batia no corpo E lá embaixo eles, ó, gostando Isso é um clássico do Rock Agora é com você, Glória Maria Pois é, e acabou agora, né O show do Judas Priest Que fez realmente o Maracanã tremer Agora a grande expectativa É por conta da apresentação do Guns N' Roses Eu conversei agora com o baterista do grupo Que disse que adora o som do Judas Priest Por isso ele chegou mais cedo pra assistir Agora que acha que o show dele essa noite realmente Vai botar pra quebrar O Guns N' Roses já tá prontinho Eles vão sair daqui a pouco ali, daquela porta ali Que é o acesso aos camarins Já tá tudo preparado Pra grande atração desta noite Guns N' Roses Pedro Bial Vamos chamar agora a repórter Sandra Moreira Vocês sabiam que metaleiro dança? Que metaleiro canta? E que metaleiro se diverte? Pois é Essa turma aqui, fã do Judas Priest Cantou, se divertiu Você gostou mesmo dessa barulheira? Maravilhoso Melhor noite do Rock Ele tá disparado Não deu pra ninguém Melhor noite Isso é metaleiro Isso é Rock and Run Tudo Bial Agora vamos curtir o som do Megadeth Que é um, talvez o grupo mais pauleira dessa noite Eles fazem um heavy metal É, evoluído Se é que se pode dizer assim É o trash metal As guitarras ainda são mais distorcidas ainda É um som sujo Bom, vamos curtir Megadeth É, evoluído 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é isso? 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 Só sentei Cause I wanna be When I came Eu nunca te parei De fome e o rei Fiz and things Me entendi Fiz and something And then Because I wanna be When I came When I came When I came I was not a man I was just a man And I was just a man Was just a man I used a man I used to be an enemy I used to be an enemy Was just a man I used to be an enemy E aí Ah 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 Oh I 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 Sim, 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 quando nós chegamos aqui, e aí, pelo tempo que nós entramos aqui, a black thunderheads começaram a pôr sobre, e aí o sol entrou, e aí foi mega-death time. Eu dugi-lo. É muito grande. Como você viu o show? Foi bom. Há alguns problemas, mas, você sabe, eles tinham um estupido de whim. Eles tinham uma marcha de bandas running across a stage. Eu saí, você não viu a marcha de bandas, mas eles tinham, tipo, 180 drummers indo antes de vocês. Bom, eu acho que eram 40, eu acho que eram 40, eu acho que eram 40, eu acho que eram os representantes de Pearl Drums ou algo aqui, mas eu sei, mas eu vou te dizer uma coisa, se nós tivermos algo assim, você sabe, eu disse que eles queriam ter Snap, e aí, eu acho que o promotor Snap himself, e eles vão deixar esses jerks que jogam drums, jogam uma hora e 15 minutos, e nós jogam uma hora, você sabe? Os guys que eram reúne, eles eram reúne, eles eram reúne, eles eram reúne, eles eram reúne reúne na nossa hotel o outro dia, eles vieram walking by, drumming a way out there, reúne para a gig. É, foi incrível. Eles tinham todo o ritmo de a rock e a hubcap. Vamos lá em um pouco, falando com os guys, backstage, de Rock n'Rio 2, Brasil, com Megadeth. After the show? Ok, no, 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 o que são os tour plans after the show? Ok, 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 que é um pouco mais... Safe. Yeah, scrupulous. Ok, we're going home to L.A., eu sou a presenter na América Music Awards, e... Wait, 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 hold on. What are you going to, for what award? I don't know, probably some stupid rap song, who knows, yeah, right. Actually, I want to give Wilson Phillips an award. I want to give him the Willie Award, but... I think, I think, I think we're going to leave the Willie Award. Yeah, yeah, well, you know what? Um, after that, then, uh, there's a good possibility that, uh, we'll be in New Zealand, and then Australia, then Japan. Have you ever played there before? Played where? Australia, New Zealand. Well, Japan, I figured, you guys have probably already played. Have you played Japan before? Yeah. Have you played Australia or New Zealand before? Hey. You have? Yeah, I've got them. Oh, how's the crowds over there? Are there a big difference between... I mean, Japan, I've been there before. I figured the Japanese would probably go nuts over Megadeth. They'll go nuts over Marty. Marty can, like, speak fluent Japanese. You should see him, like, on the plane, and in the hotel, on the bus, he sits, and he writes out these letters in Japanese. He's got, he's got, like, his whole fan club out there. There's, like, a bunch of little Japanese down there with a little sign that said, Welcome, Marty Friedman. That's why he's not here right now. He's off, uh... I don't think we should get him in any type of trouble where he is right now. I want to thank you guys for hanging with us and doing the surfing thing, which you guys didn't get to see on camera, but we were great. Did you hear what they did in the newspaper today? They had a picture of me surfing, and they said that he surfs better than me. Thank you. Yeah, but you know what? I surf better than all of them. As far as I know. They didn't even have a picture. They didn't even acknowledge you. Because they couldn't, because I was so far in the way of... We'll exchange... Floated better. Floated. I was... Anyways, we'll talk more stories, and thank the guy. I want to thank you guys for hanging with us as our weekend in Rio, and we'll be back with more Headbangers Ball from Rockin' Rio No. 2 in Brazil.